Olá, hoje o programa.org vai levar você para um universo mágico. Uma iniciativa em Florianópolis estimula o pensamento positivo, a meditação e o autoconhecimento entre crianças. O projeto A Voar é cheio de interação e personagens de outras dimensões. Acompanhe! Maquiagem, produção com adereços e aos poucos a transformação acontece. As asas ajudam a dar vida às fadas e a fazer a imaginação voar. A viagem para o mundo de fantasias vai começar. O projeto começou presencial na Escola Estadual Irineu Bornausen, em Florianópolis. Através de histórias, muitas atividades e prática de meditação, as fadas estimulam as crianças a terem foco no momento presente, reconhecer sentimentos e estimular o autoconhecimento. Uma experiência rica e com tantos benefícios já comprovados cientificamente. A meditação traz inúmeros benefícios para todas as pessoas, nos traz calma, tranquilidade, nos deixa com uma sensação de bem-estar, harmonia. Traz também foco, concentração, porque a meditação, na verdade, nada mais é que a gente está conectado ao momento presente. Não importa o que a gente esteja fazendo, porque às vezes a gente coloca algo assim como a meditação ser inatingível, por exemplo, a gente não pensar em nada. A meditação não é não pensar, é a gente estar em presença com o que a gente está fazendo. E a criança já tem isso naturalmente. Todas as crianças estão imersas no agora, brincando e estão realmente vivendo toda aquela brincadeira, sentindo tudo. E para a criança, a meditação acontece de uma forma diferente, porque ela traz um sentido de autodescoberta. Quando a criança começa a meditar, ela começa a descobrir a si mesmo. João e Thais participaram do projeto A Voar e adoraram a experiência. Para mim foi bem divertido na hora da dança, na hora da brincadeira, na hora de subir lá para dançar com elas. Quando elas fizeram a meditação, eu gostei bastante. Um ar bem puro que veio. Aí é isso que eu gostei. Elas dançaram lá, cantavam, tocavam o instrumento musical que elas trouxeram. É bem legal, foi bem legal na hora da brincadeira, mas a hora que eu mais gostei mesmo foi a hora da meditação. A meditação também foi bem calma, foi ótima, né? Deu para a gente relaxar, ela contou histórias lindas para a gente também. Ela cantou, brincou, dançou com a gente, fez umas brincadeiras bem legais. Ela foi lá, ela fez um monte de coisa com a gente, todo mundo dançou, subiu, desceu para tudo que é canto, foi bem legal. E por conta das outras coisas que ela fez, os instrumentos que ela traz também são bem práticos, entendeu? Dá para fazer aquilo que tu quer, entendeu? É calmo, é de boa. O projeto, ele é fantástico, porque ele não trabalha simplesmente uma contação de história. Ele mexe com a emoção das crianças, com os sentimentos, o que eles estão sentindo naquele momento, tá? Faz levar a imaginação durante o projeto, então estimula-se muito a imaginação deles, o que eles estão percebendo, o que eles estão sentindo. Então o projeto só veio a somar. Durante a pandemia, o projeto foi adaptado e também acontece online. As fadas Iris e Flora têm ajuda da tecnologia. Aos poucos, os alunos vão chegando e a interação é imediata. Vamos chegando aí, que a gente vai começar daqui a pouquinho, quando estiver chegando mais gente do prato da escola de vocês. Ó, tá chegando uma galera, hein? Nesta oficina participaram vários alunos com idades entre 6 e 11 anos. Um vídeo disponível no site do projeto mostra a chegada das fadas no planeta Terra. E muitas crianças conhecem a história delas através deste material. Aqui é permitido sonhar e deixar ser levado pela imaginação. Um dos objetivos do projeto é estimular as chamadas ferramentas mágicas que todo ser humano possui. Isis, que ferramentas são essas? Uma das ferramentas muito poderosas é chamada a respiração consciente. Quando a gente começa a ter consciência da nossa respiração, a gente começa a controlar ela, a gente começa também a controlar as batidas do nosso coração. E assim a gente começa a controlar o que a gente está sentindo, as nossas emoções, nossas sensações. Então isso é muito importante, né? Para a gente começar a desenvolver esse autocontrole, né? Esse autoconhecimento. A gente também traz umas ferramentas mágicas que é através de brincadeiras, né? Porque a gente está aqui para brincar. Só que através dessas brincadeiras, a gente faz elas começarem a perceber o que elas estão sentindo. Quando elas se transformam naquele super-herói, ou quando elas se frustram porque não ganharam alguma coisa que elas queriam. E a gente começa a fazer elas identificarem essas emoções. Essas técnicas de respiração tem como base o yoga, né? Sim, com base o yoga, né? Porque o yoga ensina vários tipos de respirações, né? Tanto para crianças como para adultos, né? E aí a gente traz de uma forma lúdica, né? Trazendo assim também personagens, né? Que vão estar mostrando como fazer essa respiração com as crianças. Para as crianças também se sentirem, né? Se sentirem como um dragão ou como uma abelha, né? Agora, Fada Isis, queremos saber como é que as crianças da Terra estão recebendo esse trabalho de vocês. Como é que tem sido esse desafio, assim, essa missão? Olha, é muita surpresa para nós porque elas estão recebendo com muita vontade. Parece que está no momento em que as crianças estão precisando disso, sabe? Elas estão querendo. Porque na vida normal delas não se fala sobre emoções. Até entre as suas famílias a gente não fica falando muito sobre o que está sentindo, né? Falta um pouco de tempo para esse diálogo. Porque a gente está sempre virado para fora, sempre até ficando virado para a televisão, para as telas, para as coisas que a gente tem que fazer do mundo. E aí, às vezes, os pais passando, né? A rotina, os pais também cheio de trabalho, né? Todo mundo trabalha. E a gente acaba esquecendo de conectar ali, né? Entre as famílias e dizer o que você está sentindo. O que você está pensando agora? O que você pensa sobre isso? Falta mais tempo de diálogo, assim, né? Então, as crianças, quando elas sentem que as fadas vêm e começam a falar com elas sobre isso, e a brincar com elas sobre isso, e trazer também diversão, né? A gente também traz bastante meditação ativa nessas oficinas. A gente faz elas dançarem, extravasarem, né? Deixar a criança extravasar mais a criança ser criança, né? Então, elas estão adorando. Estão sendo super receptivas para a nossa surpresa também. A intervenção das fadas é bem interativa. As crianças experimentam respirar de forma consciente. Agora a gente vai inspirar o ar pelo nariz e vai subir o cotovelo, assim, ó. Até aqui, fica retinho, enquadra o rosto. E agora a gente vai soltar o ar olhando para cima, assim, abaixando o cotovelo. Soltando o sopa do dragão. Inspira de novo. E abaixa, e levanta o cotovelo. Inspira. E agora é solta, soltando um som, assim. Sente a energia que está circulando em todo o corpo. O coração, a cabeça, em todos os tatos do corpo. Uma brincadeira ajuda as crianças a identificarem sensações. A imaginação vai longe. De repente, eu estou sentindo que eu estou pisando num lugar muito gelado. Tem gelo aqui nos meus pés. Imagina que está muito gelado. A gente está no Polo Norte. Nossa, a gente está de pé descalço aqui. Está grudando. Pisando no gelo. Meu pé gruda no chão. Elas também propõem atividades com desenhos para estimular a criatividade das crianças e ajudar no reconhecimento das emoções. Iris e Flora envolvem as crianças num reino de fantasia. promovem a conexão com os sentimentos. Aqui também tem muita animação. Tira lá para o alto. Leva o joelho lá em cima. Vamos dançar para a gente botar a energia para fora. Agora mexe as mãos assim. As mãos e os pés. As mãos e os pés. O projeto A Voar surgiu a partir de uma experiência que a Fernanda e a Desirê tiveram com seus filhos. Que experiência foi essa, Desirê? Então, na verdade, eu e a Fê, a gente já estava nesse universo de meditar. Eu trabalhava como terapeuta corporal, a Fê do Circo. Então, a gente sempre trabalhou muito com o corpo. E a gente trazia vários amigos para experimentar também. A gente está trazendo a meditação ativa, a meditação na nossa vida. Então, a gente tinha encontros regulares através da meditação. E a gente começou a perceber que as crianças tinham esse interesse em participar. E a gente sempre deixou super aberto. Então, os nossos filhos, os amigos deles, eles vinham e participavam de meditações ativas, dança. E no final a gente deitava, meditava. E eles sempre junto com esse interesse muito latente neles. Então, a gente falou, vamos fazer algo específico, especial, bem elaborado para eles. E assim, a gente começou a se unir, nós duas, com os nossos filhos. Às vezes, vinham alguns amigos deles. E trazer essa reflexão. Mas o que vocês querem aprender? O que vocês gostam? Então, eles começaram a trazer várias questões. E a gente entendeu que tudo que eles gostariam de trazer para a vida deles é relacionado ao autoconhecimento. Na forma que eles não colocaram autoconhecimento. Mas várias coisas, né? A gente quer pegar um cristal na mão e sentir a energia daquele cristal. A gente quer conversar por telepatia. Às vezes, coisas bem de criança, assim, de brincadeira. Mas que, no fundo, está relacionado ao autoconhecimento, né? Quando a gente fala de meditação, de autoconhecimento, de gerenciar emoções. Isso é importante em qualquer fase da vida. Mas você acredita que com a pandemia isso ficou mais explícito? Essa necessidade ficou mais explícita? Com certeza. Eu sinto, assim, que a gente está... Todos nós, né? A gente estava vivendo muito no exterior, muito no automático. E, de repente, a gente foi colocado em casa, né? Ficar com nós mesmos, né? E olhar para as nossas emoções. Que eram coisas que a gente não fazia, né? E eu sinto que um padrão do ser humano, assim, a gente tem uma tendência a querer controlar. Né? A gente não quer perder o controle. A gente quer... Ao invés de sentir, a gente quer controlar a emoção. Eu não quero sentir a raiva, eu não quero sentir o medo. Como se fosse algo proibido, né? A gente não quer sentir, né? Porque, às vezes, é desagradável. Mas eu sinto que é através dessas emoções que a gente aprende, que a gente transforma, que a gente evolui, né? Tem muito envolvimento também das famílias. Conta um pouquinho como é que é essa troca. É, essa troca tem que acontecer, né? Não tem como a gente separar a criança do pai. Então, esse projeto, mesmo que a gente está fazendo para a criança, acaba envolvendo os pais também, né? O projeto, ele tem a parte online, tem a parte offline, que é um livro meditativo para as pessoas que não têm acesso à internet. E já começa com essa conexão, né? Do pai lendo esse livro para o filho, né? Então, ele está junto ali, fechando os olhos, respirando, ativando esse superpoder do ser humano, que é a imaginação. E na criança, ela é super fértil, né? Então, a gente vai perdendo isso ao longo da vida. E hoje, infelizmente, a gente sente que as crianças também estão perdendo um pouco, por estar muito em contato com a tela, né? Recebendo tudo pronto. Então, esse projeto vem trazer muito isso, essa conexão, essa união, né? De estar todo mundo reunido, em família, sentar junto, respirar junto, né? Ler uma história, sentir essa história, né? Se divertir junto, né? Trazer esses momentos novamente. Vocês já tiveram algum retorno de mãe, de pai, que já disse que já começou a meditar através do projeto? Já estimulou, assim? Com certeza. Muitos pais, por mais que a gente está muito forte hoje online, né? Então, a gente recebe e-mails, mensagens de muitas mães falando Nossa, mas eu nunca meditei. Como é que eu vou fazer com o meu filho? A gente falou, é uma ótima oportunidade para você começar também, né? Através da criança. A criança, até às vezes, em algum momento está mais preparada, né? Que os pais, ela já quer aquilo ali, né? Já sente, já faz parte dela. A atividade termina com uma história guiada, que induz ao relaxamento e à meditação. A ideia do projeto é beneficiar 1.500 famílias de alunos de escolas públicas de Florianópolis. Então, pessoal, estamos encerrando esse momento com o ponto org aqui e agora. Mas nós podemos nos encontrar no mundo encantado da imaginação. Você pode nos encontrar nas nossas redes, acessando o site elovertical.com.br E no nosso Instagram, onde no link, na bio dele, você encontra várias degustações de meditações, livro, tudo o que nós preparamos com muito amor para você. Gratidão, mestrinhos! Até a próxima! Uhul!